Salve, salve galerinha da Crocs Games, sejam bem-vindos ao nosso canal, aqui quem vos fala é James Crocs, eu trago pra vocês mais uma prova aqui na Catalunia, Fórmula 1 do Play 1, cara, deixa o like aí, se inscreva no canal se você gosta de corrida e ativa os sininhos que tem mais um desafio hoje, largar aí o último e tentar chegar primeiro, é difícil, mas vamos tentar. Estou correndo com o Michael Schumacher, na época ele era na Benettonka, largamos aqui em 26º, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa, eu mesclei aqui a nossa gameplay com o replay que ficou massa demais, ia começar uma largada aqui, ganhando algumas posições, 19º, 18º, 17º, eita, vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo, voltamos pra 18º, tentando segurar aqui, manter, o importante é a gente tentar conseguir uma boa colocação e marcar pontos, né, mas o desafio é tentar chegar aí primeiro, o meu que vai dar aqui, nessa prova, seguimos aqui na cola, o 17º, tentando passar ele ali, vamos pra cima, vamos pra cima, vamos jogar por dentro aqui, vamos tentar, ele não abriu, cara, essa pista da Catalunia é uma pista que tem muita velocidade e os pontos de ultrapassagem são um pouco perigosos, né, porque são normalmente em curvas, e aí você tem que se arriscar um pouquinho mais, e nas retas os carros pegam uma velocidade desgramada, você tem que fazer uma curva bem feita ali pra conseguir pegar, ó, pegar e fazer isso aqui, ó, isso aqui, ó, nas retas, ó, ah, moleque, aí vem o perigo da curva, ó o azarento, ó, eita, nós, joguei por dentro, deu uma derrapadinha ali de leve, 16º, conseguimos aí mais umas posições, já foram 10, larguei 26º, tá bom o negócio, vamos seguindo, olha lá, o Edler, passamos o Edlinger, nem sabia que existia esse cara, vamos seguindo aqui, tentamos chegar em uma boa colocação, Schumacher, o cara, o cara da Fórmula 1, um dos melhores futuros dos tempos, vamos jogar aqui por dentro, vamos passar mais um, 15º, vamos levar esse aqui também, vai, 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 opa, cuidado, cuidado, se bater muito, cara, o carro quebra, tá, galera, o carro quebra fácil, o Edlinger morreu em primeiro, vai ser tenso pegar esse lazarento, tá, tá, tem essa corrida, hein, ver se a gente ganha mais algumas posições, vamos jogar por dentro aqui, correr risco, correr risco aqui, mano, o carro derrapa, tá, esse jogo de Play 1, cara, foi o primeiro Fórmula 1, que se trouxe uma simulação bem legal, cara, o jogo é bem difícil, a gente tem que tomar cuidado nas culpas, pra se não rodar, seguimos, seguindo em 14º, vamos tentar passar aí, pra ganhar mais posições, olha os cara forçando ali a barra, olha os cara forçando, olha os cara forçando, olha só, é um vacino espaço, é, meu amigo, só eu que tô queimando pinheira nessas paradas, esse cara não queima nada, esse cara passa de boa, olha só a ultrapassagem, filho da mãe passou, mas eu vou dar o troco, vamos dar o troco, vamos dar o troco, rapaz, o cara passou de boa, hein, passou bonito, hein, passou bonito, tenta recuperar, vamos seguindo, olha lá, chegando próximo novamente, vamos jogar por dentro, vamos lá, vamos lá, epá, ele perdeu o bico, ele perdeu o bico, vai perder a velocidade, eu tô na vantagem, na vantagem, 14º, tá disputada essa prova, hein, galera, tá difícil conseguir chegar próximo dos primeiros, ele vai mais dois, 12º, 12ª posição, o primeiro é Kutler com 17 segundos, os cara é muita coisa, é muita coisa, fica complicado chegar perto dele, vamos tentar se aproximar, não pode errar, não pode errar, eu não posso errar nenhuma vez, e tem que tentar ser melhor que os cara ainda, porque eu largo sempre em último, né, foi o que eu me propus no desafio aqui, de tentar zerar o game aqui, terminar o campeonato, né, largando em último, vamos pressionar aqui, ó, pressionar, é, 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 é o Barrichello, é o Barrichello, quem é esse Lazareto, não deixa eu passar, vou tentar passar, é o Barrichello não, eu sei que fosse, vamos forçar, vamos forçar, 1,34, 1,29, melhor volta aí, foi de Kutler, 1,29, eu tô fazendo 1,84, aí não dá, filho, aí não dá, é o Frentzen, é o Frentzen que tá me perturbando ali, ó, carro da Red Bull, né, é isso mesmo, tchau, Frentzen, ô, Frentzen, fica pra trás, top, décimo primeiro, décimo primeiro, vamos chegando, vamos tentando chegar em primeiro, ó, o Barrichello tá em, em, sexto, né, o Barrichello tá em sexto, velho, é, meus amigos, aqui a Fórmula 1, casca grossa, raiz, é a galera, é a galera de luxo da Fórmula 1, tentar se aproximar do décimo colocado, vamos lá, faltando ainda, cobertando 4 voltas, olha só o Frentzen me sacaneando, ó, o outro vazamento aqui também, aí não dá, filho, tá difícil, o Barrichello tá em sexto, cara, tá difícil, vamos passar, vamos passar, vamos passar, vamos passar, vamos passar, recuperando, o Frentzen tá me perturbando, ficou pra trás, aí eu passei o décimo segundo ali, que eu não sei nem quem foi, ó, décimo quarto agora, Frentzen, e em primeiro, Kutla, Kutla em primeiro, aí vem mais um aqui, mais uma galera, mais um, uns cinco carros ali, ó, é difícil ultrapassar essa prova, cara, é difícil, vamos tentar conseguir o melhor possível, galera, vamos tentar, você pode ver que eu tô andando bem pra caramba, não tô errando não, vamos, 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 jogou por dentro, vamos tentar passar aqui, foi, ó, maravilha, mais um, mais um, mais um, vai que dá, vai que dá culpa, ele gosta, meu Deus do céu, meu Deus do céu, segura, 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 agora é Barrichello na minha frente, tô em oitava e Barrichello ali na minha frente, Barrichello é meu companheiro de, de corrida, uma vez, vamos confirmar se é o Barrichello mesmo, acho que é ele mesmo, dá licença Barrichello, deixa eu passar, Lázaro Neto, Fórmula 1, do PS1, é luxo, galera, é luxo, caraca, Barrichello ali, acelerou ele com força, acelerou, não tá facilitando, vamos chegar, é, é, rapaz, vamos chegar perto dele, ó lá, vamos chegar perto dele, ó, dá licença, dá licença, dá licença, sétimo colocado, o Barrichello tava em sexto, né, eu tô com uma dúvida se aquele ali é Barrichello, é isso mesmo, era o Barrichello mesmo, ficou em oitavo ali, ó lá, a briga feia aqui atrás, mano, segura Schumacher, segura Schumacher, Barrichello querendo me atrapalhar, aí caiu pra nona colocação, o Barrichello, olha só o cara forçando ali, dá licença, dá licença, opa, 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 segura, 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 vamos pegar o Heink agora, o Heink agora, o Heink, é o Heink ali agora, vamos tentar passar ele, vamos acelerar, sexta volta, olha o cara forçando ali, mano, não deu, não deu, não deu, não deu, acabou, acabou, e é isso aí galera, foi sétimo mesmo, o Barrichello ali me enchendo o saco, me perturbou, mas foi uma boa prova, chegamos aí, marcamos os pontinhos, estamos em primeiro no campeonato, continuamos liderando, e, em segundo, por equipes, tamo junto, até a próxima, fui! Tchau!